Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade Agora a quinta bola é o Santos, o Santos é o novo campeão Santos sempre Santos, dentro ou fora do alçapão Glorioso alvinegro praiano, cruzeiro querido Tão combatido, jamais venci E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão Defesa que ninguém passa, o Santos é o novo campeão Glorioso alvota fogo, o campeão Desde 1900 e o Palmeiras no ator da partida, transformando Sou tricolor de coração Somos do Clube Atlético Mineiro E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão Defesa que ninguém passa, desde o nome do heróico português Vasco da cama tua Glória do desporto nacional, ó internacional Salve o tricolor paulista, amado clube A cada nova jornada, Guarani Memória do desporto nacional, ó internacional Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Vacina pela sua disciplina, o Fluminense me domina Coritiba Coritiba, campeão do Paraná Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro A vida a gente vive pra vencer, esporte, esporte, uma razão O Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer Somos da turma tricolor Somos a voz, o nome do heróico português Vasco da cama tua Salve o Corinthians O campeão dos campos Salve o tricolor paulista Amado uma vez Flamengo Sempre Flamengo E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Defesa que ninguém passa Botafogo, Botafogo Campeão Mas o certo é que nós estaremos Com o Pedro O nome do heróico português Vasco da cama tua Salve o Corinthians O campeão dos campos O imenso a torcida é bem feliz Norte e Sul, Norte e Sul Atlético Conhecemos teu valor Santos é o novo campeão Glorioso ao brindade Deus é o querido Tão combatido Jamais vencido Santos, sempre Santos Dentro ou fora A nossa salve o Corinthians O campeão dos campos As tuas glórias Vem do passado Tu és forte, tu és grande Dentro dos grandes És o primeiro Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo Sou tricolor De coração Sou do Salve o Corinthians O campeão Com o Inês E me domina Eu tenho amor ao tricolor Existe um grande clube Na cidade Que mora dentro do meu coração Cruzeiro Cruzeiro Querido Salve o Corinthians De tradições e glórias Quando o sul Vão viver de imponente No gramado O passado É uma bandeira Seu presente É uma missão Figuras entre os friséis E o Palmeiras No arroz Da partida Transformando Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Clube Atlético Mineiro Galo Forte Vingador Lutar 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 Pelos gramados Do mundo Pra vencer Nós somos campeões Do gelo O nosso time É imortal